Então quer dizer que você tá enfrentando problema pra se conectar no Flame ou no Mush. Um belo exemplo aqui ó, eu tô efetando o problema, eu não consigo entrar e não consigo entrar. Pode ver que o IP tá certo ó, flamemc.com.br, eu não consigo entrar. E aqui também ó, mush.com.br que é o IP do Mush oficial. E eu posso trocar o IP, tem diversos IP do Mush e não funciona. Rapaziada, simplesmente eu vou te mostrar pra vocês como solucionar. Desde os métodos mais eficazes até o método oficial do Mush. Sim, você não sabia, mas tem o método oficial do Mush pra resolver esses problemas. Eles têm ciência que tem esse problema de conexão. E isso é ocorrido pela rota da sua internet até a conexão do servidor, né? Então é problema de rota. Então você pode ver, eu tô num servidor que é Ping.br também, mas tem menos problema de rota, que é simplesmente aqui o Hilux, né? Mano, é difícil você ter problema de rota nele, antigamente tinha, mas eles resolveram. Coisa que o Mush faz anos que tem e não resolvem, né? Eu acho que é um problema muito além do alcance dos desenvolvedores e também da conexão com a máquina. Eu acho que é um problema muito além disso, né? Então a solução deles é uma solução que, digamos assim, demanda um pouco de tempo pra resolver. Que é uma solução oficial do Mush, mas eu vou mostrar também outras soluções que são mais eficazes. E com certeza desse vídeo você vai conseguir conectar nesse servidor brasileiro aí e vai conseguir jogar, beleza? Então, mano, eu tenho certeza que nenhum outro youtuber trouxe um vídeo assim relacionado a isso. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora lá pro vídeo que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês de como funciona passo a passo. Mas antes eu tenho um recado muito importante pra passar pra vocês. E, obviamente, se você tá procurando um site pra comprar seu Minecraft Melhor Preço do Brasil, zackshot.com.br. Minecraft é a partir de R$29,90. Versão completa permanente aqui por R$89,90. Capa da Butifine e Minecraft com capas aras e Discord Nitro. Site com atendimento via Discord, WhatsApp, enfim. Se você quiser adquirir zackshot.com.br, o site correto pra você comprar seu Minecraft Melhor Preço do Brasil. Bom, como vocês viram aí pelo título, eu tô tendo um problema aqui de conexão, tanto com o Mush quanto com o Flame MC.com.br. E, bom, eu tô aqui tentando entrar no Mush, tentando entrar no Flame, eu não consigo. E eu vou mostrar pra vocês como resolver esse problema aqui do vídeo de hoje. Primeira coisa que é muito importante, cara, é ver se você tá pegando o IP certo, tá? Porque muita gente tenta aqui, pelo menos aqui, o IP antigo do Mush, que é, sei lá, Mush, MushMC.com.br. Esse IP não existe mais no Mush, não funciona. Ele tava pingando até esses dias atrás, mas agora aparentemente parou de pingar. Mas o meu aqui não é problema de IP, né? Mas o certo é você procurar aqui, ó, IP, MushMC, né? Você procura aqui e daí você entra aqui e pega o IP certinho do servidor, volta aqui e coloca aqui dentro do Minecraft. Mas o meu não é esse problema, que nem eu falei pra vocês. O meu simplesmente não tá logando mesmo aqui, não tá, ó. Tá vendo? Não tá funcionando. E eu vou ensinar vocês a como resolver esse problema, tá? Bom, outro problema também que pode ser, né, ó, Flame MC, né? O que você pode fazer, rapaziada? É tentar diversos IPs, né, dos servidores, né? Tanto do Flame aqui, por exemplo, ó. Vou colocar o IP do Flame aqui, que é o mesmo IP que eu tava usando. E o Flame, pra quem não sabe, é praticamente a mesma dedicada, na mesma, no mesmo lugar do Mush. Ou seja, os dois são conectados da mesma, tem a mesma conexão de rota. Então, cara, simplesmente você tenta conectar no Flame, e às vezes se você conseguir conectar no Flame, mas não consegue conectar no Mush, se você conectar no Flame, pô, vai funcionar o Mush. E vice-versa, ah, não consigo conectar no Flame, mas eu consigo conectar no Mush. Então você vai conectar no Mush e daí volta o Flame, entendeu? Mas, como eu falei pra vocês, o meu problema não é nenhum desses aí. Mas, outra coisa que é interessante você usar também, é outros IPs, né, tem o que o Mush, é o out.mush.com.br, tem o jogar.mush.com.br, e você vai tentando IP por IP, tá ligado? O jogar já é o primeiro IP que tem ali, tem o mush.com.br só, entendeu? Então você pode estar tentando um por um, até você identificar qual que é o IP que realmente tá num problema, né? Então, ó, já foi o mush.com.br, já foi o jogar.mush.com.br. Se nenhum desses IP der certo, né, rapaziada? Agora a gente vai chegar à solução final, né? E outra coisa também, né, rapaziada? O Hylix também tem ping BR, também é hospitado aqui no Brasil. Só que ele tem menos problemas do que o Mush de rota, né? Ele não tem esses problemas de rota. E muita gente joga no Hylix, às vezes, porque não consegue jogar no Mush por causa desse problema de rota. Então vamos lá. Vou mostrar pra vocês agora como é que faz. Como vocês podem ver, galera, já tentamos IP aqui, já tentamos diversos IP, já tentamos fazer algumas coisas, tentamos logar em servidor BR, né, que é que nem o Hylix, e ainda não voltou. Mas aproveitando que eu lembrei de mais um IP, tá? Só pra falar pra vocês, tem o BR também, né? br.mush.com.br br.mush.com.br Pode estar tentando esse IP também, né? Tem vários subdomínios, né? O meu não é o caso, não vai funcionar. Beleza? Bom, antes da gente ir aqui pro foco do vídeo, eu tenho que explicar pra vocês, pra vocês conseguirem entender o porquê que isso acontece. Esse é um problema de rota da sua internet até o servidor, tá? Então eles não se conectam, eles não estão, não tá funcionando. É a mesma coisa que você, às vezes, conseguir entrar em um site, mas não conseguir entrar em outro site, tá entendendo? Às vezes o site tá funcionando, tá hospedado, tá tudo bonitinho, mas você tá tendo um problema de rota. E isso acontece, galera, né? Porque simplesmente tem proteções no IP do servidor. E às vezes essas proteções acabam simplesmente aí interferindo na conexão, na rota da sua internet, na porta. Enfim, pode ser vários e vários motivos. Mas uma coisa que vai resolver o seu problema, e é 100% de certeza, é você estar utilizando uma VPN. E bom, Zaki, qual que você me indica estar utilizando pra estar resolvendo esse problema? Tem diversas aí, mas as maiorias são pagas, né? Tem NordVPN, que é pago, tem várias e várias VPNs. Você vai procurar uma gratuita, e eu vou recomendar uma pra vocês aqui agora, que é a Surfshark, tá? Ela é gratuita, claro que não é, tipo, todos os países de graça, mas o que você vai fazer, cara? Você vai pegar, vai tá abrindo ela, deixa eu abrir a minha aqui, ó. Vai tá abrindo ela aqui, como vocês podem ver. Cara, deixa o like, por favor, minha live vai chegar até cair por conta desse motivo, rapaziada. Então, vocês deixam o like, dá aquela moral pra gente que a gente merece, né, galera? Vambora. Então, vamos lá, a gente vai tá fazendo aqui, ó. É, a minha live vai até cair, cara, tô até triste. Não queria que minha live caísse. Mas, ó, conexão rápida, né? A gente vai tá conectando aqui no Brasil. Ele vai tá fazendo aqui a conexão. Vamos esperar um pouco aqui. Ah, e outra coisa também, se você quiser assistir esse vídeo aqui, pode ser que te ajude também, né? Esse vídeo eu mostro outros métodos. Mas esse aqui é o mais eficaz, né? Da VPN. Vamos esperar conectar aqui, né, galera? Vamos ver se vai conectar bonitinho, né? Provavelmente ele não tá querendo derrubar a minha live, hein, cara? Tadinho da minha live. Minha live vai cair já. Vou até deixar aqui o GNC 2 de tarefa, que eu vou ter que abrir ela de novo. Se não tiver conectando, você clica em cancelar aqui. Cancelar a conexão. E a gente clica de novo aqui no Brasil. Você está usando a versão antiga, tá? É porque a versão do meu aplicativo é uma antiga. Então, vamos atualizar aqui pra uma mais nova. Aí vai funcionar 100%. Vou esperar aqui. Bom, minha galera, já fiz aqui a atualização, tá? Vai tá abrindo aqui novamente. Agora vai funcionar, né? Porque tava desatualizado o meu aplicativo, né? Mas, enfim, a gente vai tá utilizando aqui. Vamos esperar carregar. Aí, pronto, ó. Conexão rápida. Vai cair minha live em 3, 2, 1. Caiu minha live? Não caiu, ó. Ufa, não caiu, galera. Tô feliz demais. E agora a gente vai dar um F5 aqui na nossa lista de servidores, tá? Vamos esperar carregar aqui e vamos ver se vai pingar. Se caso não continuar pingando, tá, rapaziada? Ele atualizou aqui bonitinho, porém... Vocês viram que minha live não caiu, né? Minha live tá on ainda. Vai tá fechando aqui. E você vai tá iniciando novamente aqui, tá? O Minecraft, tá? Com essa VPN é assim. Aí, se não funcionar, você vai tá trocando a localidade novamente, tá? Então, vamos esperar carregar aqui um pouquinho, né? Tá abrindo o jogo aqui novamente. Bom, já abriu aqui novamente, né, galera? E como você pode ver, ainda não pingou, né? Vou tá desconectando aqui. Desconectar. Vamos fazer uma nova conexão rápida aqui, beleza? Conectamos. Bom, com o VPN o meu não funcionou. Mas eu sempre tenho alternativa final, né, galera? A gente tem aqui uma nota aqui do fórum oficial do Munch, né? Então, o que você vai fazer, ó? Digite Windows mais R, digite CMD e apressione Enter, tá? Então, você vai tá digitando em Windows mais R, CMD e Enter. Vai tá abrindo essa página preta aqui, beleza? Após isso, o que você vai fazer? Você vai inserir o seguinte comando. Tracerd, enfim. Você vai copiar isso aqui. Vai tacar dentro do CMD. E espere aparecer a mensagem rastreamento concluído, beleza? Então, você vai esperar, né? Selecione todo o trace de envio para o e-mail meuip.com. Para o trace de arroba Munch, enfim. Você vai esperar aqui, né? Ele tá, ó, pingando aqui bonitinho. Vamos esperar que é rastreamento concluído. Vamos dar um F5 aqui para ver se ele já vai atualizar aqui. Talvez ele já funcione depois do procedimento. Talvez ele não funcione e a gente tenha que mandar para o Munch estar resolvendo lá a questão do IP, beleza? Bom, esse procedimento pode demorar um pouquinho, que foi o meu caso aqui. E como você pode ver, ele tentou conectar e teve duas aqui, ó, tá vendo? Que não teve a sua conexão bem sucedida. Vamos dar um F5 e vamos ver se ele vai tá pingando. E olha só, cara, foi até bom que de último caso extremo aqui, eu nunca tive problema de rota assim tão grande, sabe? E como você pode ver, eu não consegui solucionar o meu problema ainda. Então, você vai tá copiando isso aqui, ó, tá? Você vai tá copiando esse negócio inteiro, beleza? Vai tá copiando tudo isso aqui, beleza? Copiou. Você vai vir no seu e-mail, tá? No caso, eu já tô aqui no meu e-mail. Vou tá colocando aqui. O assunto vai ser problema de conexão, beleza? Vai tá colocando aí problema de conexão. E você vai tá pegando esse e-mail do Munch aqui, ó. Selecione todo o restaurant e envia o e-mail junto com o seu IP, tá? Com o seu IP. Você vai colocar o e-mail aqui do Munch. E aqui em cima você vai colocar assim, ó. Meu IP. E daí você vai tá acessando esse site aqui, tá? Eu vou tá pegando o meu IP e enviando ali, tá? Mas eu não vou tá mostrando pra vocês, porque é meu IP, né, galera? Isso aqui são conexões do Munch. Então, é, isso aqui qualquer um pode fazer, então tá tranquilo. Agora, em relação ao meu IP, eu não posso, né, mostrar pra vocês. Fechou? Então, tá aí, você vai tá mandando pra esse e-mail bonitinho. E eles vão tá acertando a conexão, né, com a sua localidade, com o seu IP. Vai tá arrumando a rota de acordo com o seu IP, beleza? É bem isso, rapaziada. Simples, fácil e prático, beleza? Se eles resolverm um problema rápido, eu vou mostrar aqui ainda nesse vídeo pra vocês. Fechou? Então, vamos lá.